Doutor Montalverne Pereira Beltrão já está aqui no estúdio para falar sobre essa intervenção que aconteceu no diretório do PSDB aqui de Santo Anjo e que foi derrubada ontem por uma decisão liminar da juíza doutora Marta Martins Moreira. Bom, doutor Montalverne, o senhor é presidente do PSDB de Santo Anjo e houve uma intervenção e pelo que eu li na decisão lá de Brasília parece que apenas o PSDB de Santo Anjo está proibido de fazer coligação com o PDT e a decisão do diretório municipal sobre a sua presidência havia decidido não lançar candidatos e sim apoiar a coligação do PDT. Teria sido esse o motivo da intervenção federal ou não? Gostaria que o senhor contasse um pouco os detalhes de como é que foi, de onde que veio o movimento inicial dessa intervenção. O movimento inicial começou a questão de dois ou três meses atrás, quando conversando com os companheiros, nossos companheiros do PSDB e olhando o futuro, olhando o que o palco da sucessão municipal que se avizinha e os candidatos, as suas consonâncias conosco, com o nosso partido e decidimos apoiar o nosso prefeito municipal para a eleição. O PSDB daria o PSDB daria seu apoio ao prefeito municipal que é do PDT, o PDT. E, aliás, um grande prefeito fazendo um trabalho maravilhoso em Santo Anjo, entendíamos nós e entendemos que deva continuar como prefeito em Santo Anjo. E as forças de oposição se manifestaram, se manifestaram e, aliados a outro candidato dissidente do próprio partido do prefeito municipal, lançou-se como candidato por outra sigla, e esse grupo de dissidentes, posteriormente de dissidentes do Partido Progressista, vou acompanhar. Eu estava falando do doutor Clóvis Machado. Doutor Clóvis Machado, presidente do PP. Ele foi ex-presidente. Esse ex-presidente lançou-se como candidato a prefeito e, dia 5, agora, de maneira estrondosa, ganhou a convenção do doutor Clóvis Machado. E esse grupo, esse grupo, esse grupo compareceu nesta convenção, compareceu, e perderam a convenção, e esse grupo migrou para o nosso PSDB, e fizeram um acordo com o presidente estadual do PSDB, que, por uma resolução número 5 do próprio estatuto e aprovada este ano, que pode haver intervenção sumária em comissões provisórias, intervenção sumária em diretórios, como já houveram, e resolveram dissolver a nossa comissão provisória. E essa resolução, número 5, tirou o poder decisório dos diretórios municipais e das comissões, e pode destituir diretórios e comissões a qualquer momento. E o caso de Santo Anjo, nosso caso aqui, foi atacado judicialmente, demonstrando uma capacidade de reação em busca do respeito à querência e à democracia. E Santo Anjo fez escola, e está pipocando em todo o Estado, começaram a pipocar ações, ações hoje contra a executiva estadual do PSDB, por intervenções também mal feitas, intervenções direcionadas, voltadas contra interesses da direção da executiva estadual. Nós temos vários, nós temos dois, três grupos do PSDB, como em qualquer partido tem, e eu pertenço ao grupo da sua querida professora, a deputada Zila Breitenbach, da ex-governadora Ieda Crúcios, e nós divergimos em vários pontos da executiva estadual. Quer dizer que há dois grupos dentro da executiva estadual. Existe. Uma é o grupo da ex-governadora Ieda Crúcios. E o outro grupo, o outro grupo desse atual presidente, junto com o prefeito de Porto Alegre, e dois deputados federais. Esses que manobraram para haver intervenção dentro do diretório em Santo Anjo? Foram manobrados, esse grupo, essa turma, esse grupo de dissidentes, manobraram juntamente com o presidente do PSDB, com o deputado federal do PSDB, com o prefeito de Porto Alegre também, manobraram para que intervisse aqui, e aqui houvesse o apoio a esse outro candidato. Mas esse grupo que o senhor fala é um grupo aqui de Santo Anjo. O grupo aqui de Santo Anjo. É dissidente do PP, é isso? É, dissidentes do PP aqui de Santo Anjo. Mas eles não estavam sequer, me parece, pelo que a juíza decidiu ontem, eles não estavam nem filiados, ou se filiaram na última hora. O senhor tinha conhecimento disso? Tinha. Tinha. Eu sabia que estava, já sabia que haveria uma resolução, eu tenho também, nós temos nossos informantes em Porto Alegre, uma resolução do Diretório Nacional, para que impedisse esse apoio e ameaçando de destituição da nossa comissão provisória. Mas não foi notificado, não recebi essa notificação. Fizemos a nossa convenção dia 12 de setembro, 12 de setembro agora, e começou às 8 horas e acabou ao meio-dia. E nessa nossa convenção foi ratificado o apoio, o apoio ao prefeito atual e coligações com o PDT e coligação também com o MDB. decidimos. Nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, veio outra resolução, caçando, extinguindo a provisória. Já veio, praticamente, no mesmo dia. Já veio, pronto, dia 13, dia 13... A convenção foi dia 12, e no dia 13... Dia 12, dia 13, pela parte da manhã, já estava resolvendo, nem 24 horas depois já havia a resolução, caçando, caçando, destituindo a nossa comissão, e nomeando já uma nova comissão. E essa nova comissão, a sua grande maioria, composta de membros dissidentes do Partido Progressista e que haviam, inclusive, participado da convenção, os cinco dias... Da convenção do PP. Do PP, com os cinco dias anteriores. Com cinco dias, saíram do PP e vieram para o PSDB, e é vedado pelo Estatuto do PSDB. É vedado. O Estatuto diz o seguinte. Só podem votar e serem votados na convenção quem tiver, pelo menos, seis meses de filiação. Segundo caso. No caso de dissolução, as filiações têm que ser de, pelo menos, 30 dias. Votar e ser votado seis meses. E quando houver uma dissolução no diretório, uma dissolução de uma comissão, tem que haver a filiação, no mínimo, com 30 dias de antecedência. E esse grupo, cinco dias, seis dias anteriores, estavam no outro partido, desembolquem por dissidentes, e vieram aportar o nosso partido. Aqui a gente conhece todo mundo, não é, doutor Montalben? O senhor se sentiu magoado depois de identificar exatamente quem é que estava por trás dessa intervenção? Mas é claro que sim, eu sou também, sou humano também, e nós sempre respeitamos os dirigentes dos outros partidos. Eu acho que é uma questão de lealdade, é uma questão de ética, é uma questão de decência, e nós temos uma longa vida em militância política e jamais faríamos isso que foi feito. Nós sempre respeitamos os outros partidos. E também respeitamos, porque nós convivemos em um pequeno município, em um pequeno município, e todos nós nos conhecemos. Para que essa agressão, essa traição pelas costas... Você acha que foi uma agressão, uma traição? Isso foi uma traição, foi uma agressão, foi um fato que desabou na conduta deles também. Eles se viram a quase e teriam que partir para um outro partido. E vieram para o nosso, que havia problemas a nível estadual. Seria para tentar impedir o apoio do PSDB ao candidato do PDT. Eu não estou querendo aqui fazer campanha para ninguém, por favor. Mas apenas uma questão de informação. Está relatado, me parece, na própria decisão da juíza, não é? Está relatado, inclusive, com os nomes deles também. É. E aportaram, e com essa intervenção, colocaram pessoas filiadas ao PSDB, uns dois, três dos nossos, como todo partido também tem seus descontentes, os dois, três. Inclusive colocaram um dos nossos que não autorizou, e agiu de má fé. E ontem ele me telefonou, que não autorizou, não assinou essa lista. Um dos nossos filiados também. E quer tomar providências também contra esse grupo. Então, foi um negócio mal feito, e que nós entramos com a ação, com a ação anulatória de ato de intervenção, ajuizada pelo PSDB aqui em Santo Ângelo. E essa ação foi contra a executiva estadual do PSDB. E ontem, e de maneira liminar, foram caçados. Ontem, a nossa juiz aqui, de primeira instância, que caçou esse ato. Bom, se o diretório anulou a convenção que o senhor presidiu, esse grupo intervencionista, que agora já não é mais, ele já tinha marcado outra convenção ou não? Que eu saiba, não. Não, já havia marcado uma convenção, seria, no último dia, seria ontem. Ontem era o último prazo. Era ontem. Ontem seria o último dia. Pelo que eu estou sabendo, seria ontem. Aham. É. Mas foi abortado. Foi abortado. Foi abortado, é. Alguém desse grupo lhe telefonou? Não. Ninguém. Ninguém lhe telefonou, pediu desculpas? Não, não lhe disse. E nem irão me telefonar, não? O senhor é um homem vastamente relacionado em Santo Anjo. Você relaciona bem com todo mundo. O senhor foi vice-prefeito, com méritos. O senhor foi presidente, não sei se uma ou duas edições, da Fena Milho. Uma edição. O senhor tem todo um histórico. Como é que fica agora a sua relação pessoal e social com esse grupo aí, que, segundo o senhor está dizendo, foi uma traição? Alguém traído perdoa ou não? Eu acho que perdoa. Se o passar do tempo nós vamos esquecendo também, não é? É. Não é o perdoar. É muito relativo essa palavra perdoar. Eu não tenho, no meu caráter, não tenho essa palavra vingança. Não sou vingativo. Eu acho que eles levaram uma boa lição e acho que, para tentarem fazer uma outra parecida, eles vão pensar um pouquinho mais. Porque se achavam pessoas muito inteligentes, eles não subestimaram. Ah, se achavam inteligentes e eles iam subestimar. E subestimaram o PSDB, de Santo Ângelo. E deu no que deu. Então, hoje estou do lado. Eu reassumi, reassumi novamente o PSDB. E vamos ver aqui para frente o que irá acontecer. O PSDB, na convenção que o senhor presidiu, ele lançou candidatos à vereadora ou não? Não lançamos. Não lançamos candidatos. Não foi lançado? Nós formalizamos porque não havia candidatos, também porque não houve apoio, apoio também, da executiva estadual, para que os nossos candidatos às vereadoras pleiteavam. Não houve o apoio. Haveria um apoio, se fosse direcionado a esse outro candidato, ainda haveria um apoio até financeiro, a nossa comissão executiva aqui de Santo Ângelo. do fundo partidário, que foi também o que pesou. Ah, então, se o apoio fosse para o outro... O outro veria do fundo partidário uma considerável quantia para ajudar nas eleições municipais. Quanto mais ou menos? Passaria dos 100 mil reais. Passaria dos 100 mil reais. Passaria dos 100 mil reais? Passaria dos 100 mil reais. E o senhor acha que, bom, certamente o candidato Machado não vai receber esse dinheiro também? Ah, não, senhor, que o Machado é do PP. Eu estou falando do partido que eles gostariam que nós apoiassemos. Ah, sim. Que nós apoiassemos. Ah, o fundo partidário seria para o PSDB? Seria para o PSDB, que iria distribuir no candidato, seria no outro candidato, o candidato que iríamos coligar no outro partido. Está bom, então. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, doutor Montalder? O senhor vai continuar a política, vai continuar atuando? Eu já tenho uma certa idade, né? E o meu amor sempre foi por Santo Ângelo. Eu sou extremamente bairrista. Eu considero Santo Ângelo a melhor terra do mundo. E eu acho que temos problemas para resolver, claro que temos. E esses problemas sempre exigirão bons gestores. E que a população também se integre junto nessas gestões para administrar o nosso município. E nós, vou repensar o que querei fazer, em termos partidários, vou repensar, vou estudar também. O senhor já foi vice-prefeito. O senhor não tem o sonho de ser prefeito o número um da política de Santo Ângelo? Não, não tenho. Absolutamente não. Eu sou um empresário, eu sou um produtor rural. E sou apaixonado pela terra, tenho que me envolver. Eu acho que a minha época já passou também. Eu acho que a época agora é desses jovens que têm condições de administrar o Santo Ângelo. E têm uma vida e um futuro longo pela frente. Nós, da velha guarda, nós temos que cuidar da família, cuidar dos nossos netos e dos nossos negócios. Tá bom, doutor Montaverne Pereira Beltrão, ex-vice-prefeito de Santo Ângelo. Eu gostaria, eu poderia, para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a certas pessoas que nesses dois, três dias, essas pessoas foram fundamentais para mim, com apoio, com apertos de mão, com abraços. E eu gostaria de salientar aqui a pessoa que me levou para o PSDB, doutor João Luzardo Becquino. Ah, doutor João Luzardo. João Luzardo Becquino é uma figura épica em Santo Ângelo, foi vereador, o grande advogado, foi o que me conduziu para o PSDB. É o nosso patrônomo, é o meu líder, o meu chefe, é o doutor João Luzardo Becquino. Gostaria de agradecer também aqui, e foi uma pessoa muito importante, brigou em Porto Alegre por mim, junto à executiva do PSDB, a sua professora, a deputada Zilá Breitenbach. Ah, sim, bem lembrado. A governadora Ieda Crucius, em todos os momentos, junto comigo também, governadora, foi uma extraordinária governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius. O meu companheiro de partido, doutor Carlos Lunardi, o grande Lunardi, o homem que em todos os momentos esteve ao nosso lado. O doutor Vitor Hugo Piccolo, filho do saudoso Edgar Piccolo, que foi um dos grandes presidentes da história do Sindicato Rural de Santo Ângelo. Vitor Hugo também, nosso secretário, e continua secretário ativo, e o homem que, quando nós nos apertamos, corremos para os seus computadores. o doutor Azadir Silva, que é o secretário do Planejamento do Município, companheiro de todas as... Toma um pouquinho d'água aí para baixar a adrenalina. Companheiro doutor Azadir, companheiro de todas as horas, estou afônico hoje. Queria também ressaltar, só um minutinho. Pois não, já são 8h52, está se refazendo aí emocionalmente, também o doutor Montalvo. Isso faz parte. Quem mais o senhor quer agradecer? Quero agradecer também. Sempre esteve do outro lado, mas sempre foi meu amigo do outro lado, que eu digo, sempre tivemos em partidos opostos, mas meu amigo pessoal, o doutor Itágua Cimeirelles, em todos os momentos esteve conosco. O próprio candidato a prefeito do PP, doutor Clóvis Machado, companheiro e amigo também. E gostaria também de um agradecimento todo especial, nesses momentos de tranquilidade, em que a honra, a nossa honra estava em jogo, e que tentava, atrás de uma latinha, chamado microfone, denigrir o caráter de uma pessoa que sempre jogou aberto com todos, no meu caso, tentaram nos denigrir, dizendo impropérios e outras coisas mais. E eu tive uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, me dando todo o apoio, que é a minha esposa Marlene e a mãe dos meus quatro filhos. Uma pessoa extraordinária que em nenhum momento fraquejou, dando seu apoio total. Eu gostaria também do prefeito de Santo Anjo, esse moço que nós estamos apoiando para a reeleição, nosso prefeito municipal, que também nos apoiou em todos os momentos, um grande deputado de Santo Anjo chamado Eduardo Loureiro, filho do saudoso Loureiro, do Eduardo Loureiro, também um rapaz extraordinário, e um rapaz que eu nunca vi em nenhum momento, em qualquer emissora, ele agredir um adversário. Ele trata a política, o Eduardo Loureiro, em alto nível. Por isso que ele teve essa votação estrondosa em Santo Anjo, e será reeleito novamente. É um sujeito comedido, é um técnico e é um político de escola. Aprendeu com seu pai. O Eduardo Loureiro teve um grande pai chamado Adroaldo Loureiro. E tem também uma grande mãe chamada Neiva de Baco, outra mulher extraordinária. A dona Neiva de Baco, amiga de infância nossa. Então, eu queria saudar a esses, que são pessoas que, nesses dois, três dias, você colocaram ao meu lado, e para o que desse, viesse. E eu terei, a essas pessoas, a minha gratidão eterna. Muito bem. Obrigado, doutor Montalverne Pereira Beltrão. Agora de volta ao comando do PSDB. Amém.